Essa é a segunda aula do nosso mini curso de squash. Nesse vídeo a gente vai falar sobre empunhadura, então como você vai segurar sua raquete, swing, que é a batida, como você bate na bola e posicionamento de corpo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Raúlte, eu sou atleta e professora de squash, já jogo há mais de 15 anos, já fui tricampeã brasileira juvenil, tenho vários títulos, enfim, eu espero que eu possa te ajudar nessa trajetória a começar o squash. Bom, começando com a empunhadura da raquete, isso é essencial para o seu jogo, se você segurar a raquete de maneira errada, sua batida vai ser errada e vai acarretar um monte de problemas aí. Então, especificamente, como que você tem que segurar a sua raquete? Você vai segurar com a mão que você não vai bater, então, por exemplo, eu sou destra, vou segurar a raquete perto aqui do finalzinho das cordas com a mão esquerda, com a mão direita, eu vou fazer como se fosse um Vzinho. Então, direciona bem na lateral da raquete e vou agarrar todos os dedos. Presta atenção que o seu indicador, ele tem que estar de um a dois dedos de distância dos outros dedos. Além disso, você também tem que verificar se tem um dedo mais ou menos de distância entre o seu dedão e os outros dedos. Se não tiver, como que você pode arrumar isso? É a questão do tamanho da sua empunhadura. Então, você tem o grip aqui, se ele estiver menor do que um dedo, estiver encostando aqui, é porque o seu grip está muito fino, você vai ter que colocar um outro por cima, ou um overgrip ou mais um grip. Isso geralmente para a pessoa que é muito grande, tem uma mão muito grande também. Agora, como que funciona a batida do squash? Depois que você segurou a sua raquete, você tem que prestar atenção no seu punho. Ele tem que ficar ligeiramente voltado para trás, ou então neutro. Ele não pode, de jeito nenhum, ficar virado para frente. Sua empunhadura vai ser sempre neutra ou um pouquinho para trás. E agora, como que funciona a batida propriamente, o swing do squash? A sua raquete vai estar bem do lado da sua orelha, tanto da direita quanto da esquerda, tá? A batida vai vir sempre de cima para baixo. O que você tem que prestar atenção é que o seu punho não vai mexer no momento do swing. O que mexe é o seu ombro e o seu cotovelo, tá? É isso que vai fazer a rotação. Então, como você já sabe que o seu punho está sempre firme, é dessa maneira que você vai bater na bolinha. Você vai posicionar a sua raquete bem do lado da orelha. E a hora que você for descer, percebe que a cabeça da raquete, ela sempre está ligeiramente voltada para o teto. Você não vai rotacionar o seu punho. Então, ela sempre vai estar nessa posição. Desde o momento que ela está do lado da sua cabeça, até na finalização da batida, tá? É dessa maneira que você sempre vai bater na bolinha. De cima para baixo e a cabeça sempre ligeiramente voltada para o teto. E aqui, independe se você é destro ou canhoto, tá? Eu sou destra e eu estou mostrando tudo desse lado. Mas se você for canhoto, nada vai mudar. Você vai fazer isso tudo do lado esquerdo, tá? Falando um pouco na nomenclatura do squash, né? Como eu sou destra, esse é o meu forehand. E do outro lado, onde eu tenho que cruzar o meu braço, é o backhand. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o posicionamento do corpo no momento da batida. Acho que primeiro de tudo e principal que a gente tem que falar é que no momento da batida, você tem que estar perpendicular à parede lateral. Ou seja, você tem que estar de frente à parede lateral, tá? Quando você estiver do lado direito da quadra ou batendo no seu forehand, você vai ter que estar com a perna trocada. Então, se eu estou com a mão aqui do lado direito, a minha perna esquerda que vai estar posicionada na frente. Na verdade, não existe um certo e errado. Se você reparar em jogos profissionais no YouTube, você vai ver que em cada momento os jogadores chegam com um pé. Mas, como você ainda é iniciante, você precisa estar em uma posição estável para conseguir bater uma bola boa. Então, essa posição cruzada, onde o braço vai estar de um lado e a perna vai estar de outro, vai te dar muito mais firmeza para bater na bola. Então, basicamente, se você está batendo do lado direito, a sua perna esquerda que vai estar na frente. E vice-versa, se você estiver batendo do lado esquerdo, a sua perna direita que vai estar na frente. Bom, essa foi a segunda aula do nosso minicurso. Se você ficou com alguma dúvida, é só você deixar aqui embaixo que eu ajudo vocês. Tá bom? Um beijo e espero vocês na próxima aula.